E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, porque claro que eu não ia deixar passar a notícia do que o Brooklyn Nets fez o time. Antes de ir para o assunto, só os lembretes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações, assim cada vez que tiver uma novidade aqui no Shua, o YouTube lembra vocês. Nesse final de semana, o Brooklyn Nets anunciou que contratou Blake Griffin. É isso mesmo. O Alapivô, que estava ligado ao Detroit Pistons, saiu em um acordo com a equipe do Michigan, abriu mão de 13 milhões de dólares, porque ele não estava contente lá. E é isso que as pessoas fazem quando estão insatisfeitas. Olham para o dinheiro e falam, não é só isso que me importa. E abriu a mão e podia assinar com qualquer equipe da liga, tá certo? E aí o Brooklyn Nets foi a equipe escolhida. O Brooklyn teve muita paciência, sim, para esperar o Blake Griffin, porque tinha outras opções. O Andre Drummond estava numa situação muito parecida lá em Cleveland, que o Blake Griffin estava em Detroit. Ainda está, ainda não resolveu a questão da sua saída. Mas tinha o Demarcus Cousins disponível no mercado para a posição de pivô também. Mas é claro, um pouquinho de paciência. Saiu, valeu a pena para a equipe do Brooklyn Nets. Por que eu estou falando isso? Porque realmente eles montaram um super time. A posição mais debilitada que eles tinham ali, que faltava um jogador procurasse com lupa, né? Onde estava sendo uma equipe um pouco mais pensa, vamos dizer assim. Era a posição de pivô, eles só estavam com o DeAndre Jordan, né? E depois tinha o Jeff Green, que não era um pivô, mas jogava há muito tempo de pivô. Então, agora com a chegada do Blake Griffin, eles conseguem se incompletar. Já saiu a notícia também que ele deve sair do banco de reservas, tá? Então, mais um ponto positivo que eu vejo aí desse lado. Por quê? Porque ele vai dar mais opções para o técnico Steve Nash em relação à sua equipe. Então, se a equipe quiser jogar com um pivô de ofício mesmo, tem o DeAndre Jordan. Se quer jogar com um pivô que aguenta o tranco lá embaixo, mas precisa vir um pouco mais a quadra, você tem o Blake Griffin. Ou se você quiser jogar com um small ball mesmo, você põe o Jeff Green lá de pivô, como ele já está acostumado a fazer, pois já fazia também isso no Houston Rockets, né? E aí a equipe tem todas essas opções, é claro, além das três estrelas da equipe. Antes de continuar, só quero perguntar para vocês, é claro, né? Se vocês acham que foi uma boa contratação do Brooklyn Nets, contratar o Blake Griffin, né? Ou se você acha que não vai dar certo, coloca aqui nos comentários para a gente, tá bom? Mas agora vamos falar de quem? De James Harden, porque ele está jogando num nível muito alto, né? Ele joga numa situação em que ele não precisa ter tantos pontos à mão como era em Houston, e ele está distribuindo muito bem a bola. Na minha opinião, se ele continuar jogando no mesmo nível que ele jogou no último mês, e isso é bastante possível, tá? Ele, para mim, tem que entrar na discussão de MVP da temporada. Ainda mais se ele conseguir colocar... Se ele não, né? Se a equipe se colocar em primeiro na Conferência Leste, o que não está tão difícil assim, já está coladinho ali no Philadelphia 76ers. O outro ponto que preocupava a equipe do Brooklyn Nets era a questão da defesa, mas que no último mês também melhorou bastante, né? A questão da eficiência defensiva já está se colocando aí, nesse último mês, entre as 10 melhores defesas. E no ataque, a gente sabe do potencial que tem essa equipe, né? Já ficou mais do que demonstrado. E ainda, nos últimos jogos, eles estão jogando sem quem? Sem o Kevin Durant. Então, pensa nessa defesa melhor, pensa num garrafão mais protegido com a chegada do Blake Griffin, tá? E pensa mais o Durant nesse time aí. Olha a capacidade de vitórias que tem, ou então até a capacidade de talento que tem essa equipe do Brooklyn Nets, né? Realmente muito interessante. E aí nós temos, para finalizar, o Kyrie Irving, né? Eu acabei falando um pouco dele, mas talvez esteja jogando a sua melhor temporada a nível individual, né? Realmente com ótimos aproveitamentos de quadra, sempre na sua situação de um contra um, de habilidade com a mão também, o ball handling que ele faz muito bem. Está colocando realmente, e ele entendeu a situação, qual que é a melhor situação para ele dentro do time, né? Ou seja, o Harden arma, ele fica na posição 2, ele tem mais a bola na mão para definir, para ir para a cesta, que é o principal artifício que ele tem, né? Ou seja, é um armador, mas é um armador pontuador, então ele pode jogar na situação de 2 tranquilamente, deixando o Harden aí ser o líder em assistências da NBA. E aí você coloca o poder de decisão do Kevin Durant desse time, né? Aí fica muito difícil de ser marcado. Com essa adição do Blake Griffin, o Brooklyn Nets se tornou o time a ser batido. É isso, gente, não tem o que falar. É um time muito forte, que vem melhorando, coloca um jogador importante, que não é, obviamente, aquele jogador de 10 anos atrás, do Los Angeles Clippers, mas também não é um jogador que a gente viu nos últimos meses do Detroit Pistons. Pode apostar nisso. É um jogador que ainda tem coisa para dar na NBA, que tem qualidade, que tem experiência e que, sem dúvida alguma, vai agregar muito nesse time. Então, para mim, hoje, o Brooklyn Nets é favorito ao título. E para vocês? Coloca nos comentários aqui para mim. Tá bom, pessoal? Lembre-se sempre de seguir a gente lá no Instagram, de entrar no nosso grupo no Telegram também. Tenho colocado mensagens lá. E os palpites estão indo lá para o Telegram. Tá bom? Está tudo aqui nos links aqui embaixo. Fico por aqui. Tchau, tchau. Valeu!